Entre as coisas mais lindas que eu conheci Só me conheci Suas cores belas Quando eu te vi Entre as coisas bem-vindas que já tem certo Eu reconheci Minhas cores negras Eu me Está em cima com o céu do ar Hora dos dias, semanas, vezes, anos, treinta, dez e sete, doze, vem, que vai passar A tua mania com as estrelas no mar E as veias, praças, pernas, mares, corpos e penínsulas E as veias serão, porque não vamos sacar E as coisas lindas são mais lindas Onde você está Onde você está Onde você está As coisas tão mais lindas Onde você está Onde você está Onde você está As coisas tão mais lindas Entre as coisas mais lindas que eu conheci Só me conheci as suas coisas quando eu te vi Todas as coisas que eu me dá Todas as coisas que eu te senti Eu me conheci minhas cores nela E então eu me vi A estuma com o céu do ar Para os dias, semanas e seis anos É cada seis centros dos reinos que vão nos passar A Maria do Estrela do Mar Para as baleias baixos, carros, mares, corpos e brilhantes O lar de oceanos que eu vou nos passar E as coisas que eu me dá Todas as coisas que eu me dá O que você está? Onde 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 você está? Obrigado.